Mariane Pérez, diretora de marketing do grupo PPA, que acompanha de perto toda a tragestória da PPA, desde a sua fundação. Ela está na operação da empresa há mais de 10 anos. Não é isso, dona Mariane? Tudo bem com você? Tudo bom, é isso mesmo. Tudo certo? Tudo bem, graças. Posso fazer uma pergunta para a Sam e Dani, para vocês da mesa? Claro! Você sabe quantas vezes por dia você aciona, em média, o portão da sua residência? Chegou, fechou, fechou umas 10. 12. Ah, quase acertou. 12 vezes. Isso também é bom dirige. E você sabe por que que às vezes você passa e o teu vizinho, o portão dele é mais rápido? Em vez de... Posso chutar? Porque o dele é PPA e o senhor não é. Exatamente. Eu ia falar o motor aqui. Muito bem, faz férias. É isso aí, é isso aí. Muito bem, a PPA todo mundo sabe, todo mundo sabe e não, né? Muita gente sabe, quem é do meio sabe, mas o grande público está conhecendo, estamos conhecendo a empresa agora, porque são novos tempos para um novo mundo e a Mariane vem aqui. E eu quero saber como é que começou a formação desse grupo que hoje é o maior grupo do Brasil, está no mundo inteiro e é uma empresa nacional e que a gente deve ter muito orgulho. Como é que começou tudo isso? Sim, é uma história muito interessante, eu falei um pouco no mês passado aqui, mas começamos com a PPA, com portão automático, porta automática, cancela e aí nós vimos a necessidade, a gente quer que o nosso cliente vá no nosso distribuidor e encontre tudo de segurança, ele não tem aqui em outra loja comprar câmera, outra loja comprar cerca elétrica, então nós tivemos essa preocupação com o nosso cliente de fazer com que ele encontrasse a solução completa para a sua segurança em um só lugar. Então com isso nós adquirimos todas essas marcas. Então, ou seja, a PPA que todo mundo está acostumado no portão, se você olhar o controle remoto seu, é PPA. Agora eles têm todos esses produtos aqui para a segurança da tua residência, ou seja, virou um grupo muito maior, não é só mais o portão. É isso mesmo, até porque a câmera, cerca elétrica, enfim, essas questões de segurança, a gente tem a mania de só ir atrás quando acontece alguma coisa, né? Então, tendo tudo junto, nosso instalador consegue oferecer a solução completa para o cliente. Marceleiro também, marcenaria sim. Serralheria, mas isso. Faz o portão. Quem faz o portão. Não é porque o que acontece é o seguinte, o grande problema de você ter, às vezes você vai colocar o sistema de segurança. Segurança, cerca elétrica, você vai colocar a câmera, aí você compra o produto e não tem o cara que vai depois acelerar. É que nem o portão. Eu tô ligando. E o que acontece? Eles estão no Brasil inteiro, tem uma rede, são mais de... Mais de 500 distribuidores no Brasil. São 500 distribuidores, 100 mil revendas, cara. Caraca. Você falou uma coisa muito importante, muito interessante. Imagine se eu, da fábrica, no interior de São Paulo, fosse oferecer um portão automático, ou enfim, qualquer produto nosso, pra você aqui em São Paulo, ou pra uma pessoa em Manaus. Isso aí. Então, é muito importante ter o distribuidor, porque ele tá localmente, entrega rápida e também a revenda. É muito importante ter um instalador. Isso. E o pós-venda também, né? É o pós-venda. Esse é o portão. Com certeza. Não pode falhar, né? Mas pra entender, tem o portão, vocês fazem o sistema de segurança total, então se o o cara vai lá pra um revendedor, você já consegue entregar esse serviço completo pro cara. É, só o portão em si que a gente não faz, mas o nosso instalador faz. Faz. A serralheria faz o portão. Sensacional. Então ele já entrega a solução completa. Com o aporte completo. Com o controle de acesso, se você quiser entrar por senha, por... Enfim, tem infinitas possibilidades, então... Eu vou contratar. Por favor. Boa. De verdade. É o seguinte. Eu também. É o seguinte. O que que eles estão fazendo? Esse grupo, todo mundo sabe da confiabilidade, do pós-venda, da pertenção PPA, que faz o portão. Então, pô, você tem um... Normalmente você vai chamar um cara, mas você tem que saber que é PPA. Se falar PPA é bom. Vai ser, você vai confiar. É, a maioria trabalha com PPA. É bom e é rápido. Isso. É bom, é rápido, é nacional, é um produto nacional. Agora eles estão ampliando e vão oferecer tudo, todo o serviço que a gente tem em casa, com câmera, essa novidade. Cerca elétrica. É tudo isso aqui, ó. Cerca elétrica. Cerca elétrica. É tudo isso aqui. O que funciona no celular, agora tem os negócios com o aplicativo. Tem, o que mexe das coisas. O aplicativo é que você abre e fecha o portão pelo celular, liga e desliga o ar-condicionado pelo celular. Automação. Automação de casa. Pô, sensacional. Então, não, mas você sabe o que acontece, cara? É muito legal a história da companhia. É, a história da companhia. Estava vendo. É muito bacana a história da companhia. Por quê? Porque até então o portão eletrônico, ele é um negócio muito caro. Ele era importado e tal. E foi desenvolvido pro Brasil, pro jeito do Brasil. E hoje eles exportam. Cara, a PPA hoje, ela tá em quantos países? Na América do Sul inteira, todos os países. América Central, Caribe, Estados Unidos, Europa. Estamos bem fortes em todos esses países. No mundo inteiro. É um orgulho pra gente. É engraçado que nós começamos importando, agora a gente exporta a nossa tecnologia. Exatamente. Que foi uma tecnologia criada aqui no Brasil, pro jeito brasileiro de ser. E tá atendendo o mundo inteiro. E outro detalhe, muito bacana, é aí que você vê que o empresário brasileiro, a iniciativa privada, que é o que toca a bagaça. Porque a gente sempre tá discutindo política. Tá o Garça, tá lá. É uma cidade que tá entre Marília, Bauru e tal. E começou lá. Começou com teu pai, né? Começou com meu pai. Começou com o pai dela. E hoje, Garça é um polo eletroeletrônico enorme. Às vezes a gente não fala das coisas boas do Brasil, né? Exportando tecnologia. Graças a essa empresa que começou lá nos anos 80 e hoje é um grande polo, cidade inteira. Eu nem sei. Eu queria até mostrar, se pudesse um dia, mostrar essa história que é muito bacana. Vamos mostrar. Um dia vamos trazer meu pai aqui também, o Flávio. Fechado. Ele vai contar a história lá. Como é que ele fez? Como é que começou? Dá pra entrar, Emílio, em algum site pra conhecer? Do quê? Não. É o seguinte. O site, você tem ppa.com.br. ppa.com.br. Mas tem distribuidor em todo o Brasil. Legal. Então, quer dizer, agora se você pensar em fazer automação, não faz o xingling. Porque o xingling vai lá... Vai dar problema. Motor. Vai dar dor de cabeça. Pode ser até mais barato no início, mas depois você vai ter a dor de cabeça. E a segurança, cara. Isso. E aí você não vai ter o cara. Então, os distribuidores são 100 mil revendas em todo o Brasil? Caramba. Com certeza aí na sua cidade tem. Se você pensar em automação de casa, vá lá, dá uma fuçada na PPA. O site, pra quem quiser entrar, é ppa.com.br. O Instagram é ppa, é underline Brasil. E o Facebook, ppa Brasil. Parabéns, viu? Muito obrigado. Muito legal. Obrigado você ter vindo mais uma vez. Ah, você tem um livro. Eu tenho um livro pra te presentear. Tá aqui, ó. Esse livro, Emílio, tem o nosso anjo da guarda lá na região, que ele iniciou um projeto chamado Amor de Criança. Ele cuida de crianças com paralisia cerebral. Caramba. E ele escreveu. Esse livro é um pediatra. Ele escreveu esse livro. E ele vai doar toda a renda pro projeto Amor de Criança. Entendi. E nós ajudamos esse projeto. Então, ele pediu pra eu entregar pra você esse livro aí. E quem quiser também informação pra compra do livro, é só entrar no Instagram da PPA, nas nossas redes sociais, que tem as informações lá, como comprar o livro. Legal. Tá aqui, ó. O pediatra instruindo a família. São dicas, né? É um guia para pais e profissionais sobre os cuidados com a gravidez e o bebê. Tá aqui, ó. Tem tudo. Tem tudo. Obrigado. Na minha época era o livro do bebê. Esse aqui é muito melhor, ó. Olha só. Tá aqui, ó. E a renda vai aqui pra esse trabalho bacana que a PPA também tá contribuindo. Entra lá no PPA, no site da PPA, tem um espacinho pra você comprar o livro. E queria agradecer o doutor Francisco de Agostinho Júnior, lá da região. É de Marília. Pé Vermelho? Pé Vermelho. Pé Vermelho. Que beleza, hein? Marília, Bauru, Garça. Obrigado. Obrigado pela sua presença mais uma vez, Mariane. Mande um beijo lá pro seu pai. É o maior orgulho a gente ter a PPA aqui e poder divulgar essa empresa que hoje é uma gigante no mundo inteiro, do interior de São Paulo. E, gente, bacana, séria, fazendo um trabalho muito legal. Legal, muito bom vir aqui. Valeu, gente. E é isso aí, gente. Isso aí é sério, porque portão, você sabe, você precisa... Segurança. É o distribuidor. É o cara que trabalha. É o cara que vai lá e vai resolver o problema pra você e você vai ter peça. Faz tudo. Vai ter tudo. Então entra lá no site, veja onde tá o seu representante mais próximo e coloca essa novidade. O Sam tem na casa dele, né? Você tem? É prédio, mas é PPA lá. Não falha. É PPA. Exatamente.